Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e a aula de hoje é sobre porcentagens na forma de fração. Então, vem comigo! Na primeira aula dessa sequência, aprendemos o que é porcentagem e como podemos representá-la. Se você perdeu, clique aqui em cima para assistir. Hoje vamos aprender como escrever uma fração na forma de porcentagem quando seu denominador é diferente de 100. Então, vamos começar com as frações cujo denominador é um divisor de 100. 3 quartos, por exemplo. Se multiplicarmos o 4 por 25, o resultado é 100. Então, para encontrar uma fração equivalente a 3 quartos que tenha denominador 100, basta multiplicar o numerador por 25 também. 3 vezes 25 é 75. Então, ficamos com a fração 75 sobre 100, que, como já vimos na aula anterior, representa 75%. O mesmo acontece com qualquer outra fração cujo denominador seja um divisor de 100. Vamos ver mais um exemplo só para ter certeza de que entendemos? Olha só! Se a fração for 2 quintos, vamos então multiplicar os dois números por 20, porque 5 vezes 20 é 100. Bom, então 2 vezes 20 é igual a 40, e a fração resultante é 40 sobre 100, que representa 40%. E aí? Agora deu para entender, né? Se o denominador for um múltiplo de 100, a ideia é a mesma, mas ao invés de multiplicar os números, vamos dividir. Por exemplo, 124 sobre 200. Aqui, o 200 é maior do que o 100, mas, se dividirmos o 200 por 2, chegamos no denominador 100, que queríamos. Então, para que a fração resultante seja equivalente, temos que dividir o 124 por 2 também. 124 dividido por 2 é igual a 62. Ou seja, a fração 124 sobre 200 representa 62%. Ok, mas e se o denominador não for nem um divisor e nem um múltiplo de 100? Como faremos? Bom, nesse caso, basta dividir o numerador pelo denominador. E aí vamos encontrar um número na forma decimal e transformá-lo em porcentagem. Vejam esse exemplo aqui, 5 oitavos. Se você observar, não existe um número inteiro que possamos multiplicar por 8 para obter 100. Então, o jeito mais rápido de encontrar a porcentagem correspondente a essa fração é dividindo 5 por 8. Então, vamos montar a continha aqui do lado. 5 é menor do que 8. Então, começamos com 0 vírgula e acrescentamos um 0 aqui. 50 dividido por 8 dá 6 e tem resto 2. Acrescentamos mais um 0 e agora dividimos. 20 por 8 dá 2 e tem resto 4. Mais uma vez, colocamos um 0 e agora dividimos 40 por 8 que dá 5 e finalmente o resto é 0. Pronto! A fração 5 oitavos é correspondente ao número decimal 0,625. Escrevendo esse decimal na forma de porcentagem, ficamos com 62,5%. Se você não sabe escrever um decimal na forma de porcentagem, eu também te explico no primeiro vídeo dessa série sobre porcentagens que já está aqui em cima no card. Bom, pessoas, então agora já sabemos como escrever uma fração na forma de porcentagem. E a aula de hoje vai ficando por aqui. Na próxima aula, vamos aprender a calcular a porcentagem de uma quantidade. Então, fica comigo para continuar aprendendo sobre as porcentagens. Um grande beijo para vocês e bons estudos!